Fala pessoal, como a gente falou, a gente veio fazer a nossa visita aqui na Darje, que é uma empresa que revende máquinas a corte a jato d'água e também faz corte a jato d'água. Então você vai acompanhar com a gente aqui, tanto o processo de execução, custo-benefício, o que essa máquina pode fazer, tem bastante conteúdo, você vai acompanhar com a gente aí todo esse material e a gente vai bater um papo com o nosso amigo Marcos também, que vai explicar a história. Você que acha que é um sonho impossível ter uma máquina, corte a jato d'água, presta atenção, não perde esse vídeo não, você vai ver que está muito acessível e você pode adquirir a sua. Se liga, fica comigo aí, já fica o dedo no like, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Bora para o vídeo! Boa tarde pessoal, bem-vindo a Darje, International Corporation. A Darje é uma empresa sediada em Nanjing, perto de Xangai e a gente está aqui no Brasil há mais de 10 anos. Com exclusividade para vendas e máquinas de corte com jato d'água, cortes a laser, dobradeira, vários segmentos. O grande diferencial nosso é a parte estrutural. A gente está aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Hoje a gente tem dois showrooms, um aqui na Vila Anastácio e o outro galpão maior aqui próximo e a gente comercializa esses tipos de equipamento. Para o segmento em questão, que é o porcelanato, hoje está em bastante ascensão. Todas as empresas estão buscando essa tecnologia devido à qualidade do porcelanato. Hoje existem porcelanatos com excelente acabamento, com superfície já migrando para a linha de amadeirado, a linha de veios de mármore. Então a tendência de uso de porcelanato nas residências está aumentando muito. Com a nossa tecnologia, que é um corte a frio, é um corte com jato de água, você consegue cortar o material sem quebrar, sem tirar aquela tensão do porcelanato que ele vem no processo de fabricação. Então a nossa máquina, a gente tem a máquina comum, que é uma máquina que corta reto. Ela vai fazer, por exemplo, mosaic, vai fazer uma abertura de boca de pia, tudo isso é feito com a máquina convencional, a máquina padrão. E a gente tem uma outra tecnologia, que é a máquina de cinco eixos, onde o cabeçote movimenta, onde ele corta com 45 graus, que o pessoal chama de meia esquadria. Então quando você vai juntar, por exemplo, um canto com outro do porcelanato, é importante que esse acento fique zero zero. Então você pega um veio de uma pedra, a hora que você corta, você dá segmento àquele veio. Então isso é uma coisa que a gente vende bastante. Hoje a Dard, a gente tem mais de mil máquinas no Brasil, tem máquina desde lá do norte até o sul. Tem bastante máquina nesse segmento de pedras também. A Dard é líder nesse segmento. E a gente está aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer com suporte técnico, peça de reposição. Tudo isso a gente está aqui no Brasil para atender os clientes locais. O processo de jato d'água, ele inicia com uma bomba de alta pressão, é uma bomba de pistão, e ela trabalha por uma diferença de área. Então você entra com, por exemplo, com água, essa água pressuriza e ela vai ter 60 mil libras, que dá mais ou menos 3.800 bares de pressão. Com essa pressão, a água sai da bomba, vai até um cabeçote. Lá no cabeçote, ele passa por um orifício, é um orifício de rubi ou safira, de um diâmetro de um fio de cabelo. Então a hora que essa água passa por esse orifício, ela acelera 3 vezes a velocidade do som, que é o Mach 3. E vai com essa velocidade, você vai cortar qualquer material, desde uma junta até um titânio, numa espessura até 200 milímetros. Então para o processo de pedras em geral, tanto o porcelanato, o decton, o silistone, materiais ultracompactos, que o pessoal chama agora, pode ser cortado todos esses materiais com a tecnologia de corte com jato d'água. É um corte a frio, não esquenta o material. E outra coisa que é importante também, ela não tem atrito no material. Por incrível que pareça, por ser uma máquina que ela corta com erosão, a água, ela não tem atrito. Então a fixação da chapa na máquina, é só você colocar a chapa em cima da máquina e ela já está pronta para cortar. Diferente de outros processos, como uma frezadora, um halter, que você precisa ter um sistema de fixação mais robusto. No jato d'água você já não tem isso. Então você consegue unir velocidade, acabamento, o corte pronto já na meia esquadria, já a peça sai pronta só para montagem. Então a vantagem do processo para uma empresa, qual seria? Você acabou de cortar, já vai direto para o setor de montagem ou de colagem, já cola e a peça está pronta para o cliente final. É assim que funciona essa tecnologia que ela facilita bastante essas fabricações de nicho, pia esculpida, agora muita mesa, revestimento de imóveis, tudo isso facilita e assim aumenta a produtividade da empresa. Esse é o objetivo final do processo com jato d'água. O processo de corte com jato d'água, ele adiciona um abrasivo, no momento você tem a água saindo e entra através de uma câmera de mistura, ela mistura a água com o abrasivo e corta o produto. Hoje, para vocês terem uma ideia de custo operacional, está na faixa de uns 150 reais o custo operacional por hora do equipamento. No caso do porcelanato, você vai cortar em uma velocidade acima de um metro por minuto. Então você vai ter custo rápido, vai em torno de 120 reais por metro de corte no porcelanato. Esse é um número mais ou menos de uma estimativa de custo operacional do equipamento. A gente tem as duas versões de máquina, a máquina simples, que seria um corte reto. A gente tem máquina usada, que está na faixa de 250, 280 mil reais e máquina nova de cinco eixos, na faixa de 690 mil reais. Esses preços já, a máquina colocada aqui no Brasil. Esse valor da máquina já é a máquina instalada. Então a máquina tem garantia de um ano, a instalação já está inclusa também nesse valor e a gente está todo treinamento local aqui no Brasil. Esse custo hora que eu falei agora há pouco, de 120 a 150 reais, já está incluso a manutenção da máquina. Normalmente a cada 300 horas, 400 horas, você tem que fazer a manutenção nos selos da máquina, no selo da bomba. Basicamente o que dá mais manutenção no equipamento é a bomba. Então você tem que trocar os selos de alta pressão e na parte do cabeçote tem um orifício onde passa água, que também tem um desgaste. Mas são peças baratas, é peça de 80 reais, 90 reais, o selo custa 300, 400 reais, não são peças caras. Então comparado com outros processos, é um equipamento de custo, benefício muito bom. Então uma peça, por exemplo, de 3 metros, ele vai cortar em 4 ou 5 minutos, é muito rápido. Então você vê o custo operacional é baixo. A vantagem não é, você não pode ser, nunca comparar o custo por metro. O certo é você comparar o custo da sua peça final. Você cortando em outro processo, você vai ter que lixar, vai ter que acabar. Normalmente o porcelanato, a borda onde você corta em outros processos, ela fica craquelada, ela fica quebradiça. Então com jato d'água, como é um corte sempre permanente, aquela borda do porcelanato, ela fica perfeita. Então o encaixe das peças fica muito bom. Então essa é uma das vantagens também. Então sempre quando pensar em custo, você tem que pensar em qualidade do seu produto final. Então a peça final, ela vai ser de menor custo com melhor qualidade. Essa é por isso que entra a tecnologia de corte com jato d'água para material ultracompacto. Essa é a grande vantagem. A máquina, ela faz o que o operador não faz. Então você tem que ter um programa, um autocad, que toda marmoraria tem, ela desenha a pia, joga para a máquina, você indica o ângulo que você quer e a máquina faz automaticamente, com precisão. A precisão do jato d'água, a gente está falando de casa decimal. Então para esse mundo de pedra, que vocês estão acostumados a trabalhar com treina, uma precisão decimal é uma coisa assim fora da normalidade, é uma coisa muito boa. Então você tem essa precisão. Uma coisa que a gente tem também, que é vantagem, que nenhuma outra empresa tem, a gente tem um sensor laser na máquina, que ele mede a curvatura. Normalmente a pedra ultracompacto ou porcelanato, ele vem com um pouquinho de curva, ele vem um pouquinho torto. Imagina, a chapa não está retinha. Ela vem com um pouquinho curvada. Quando você corta em ângulo, isso aí dá um desvio e aí não dá o encaixe. A nossa máquina, ela tem um sensor que ela vai seguindo essa curva da chapa. Então ela garante, mesmo uma chapa tendo um pouquinho de curva, ela garante o encaixe zero, zero. Então para quem vai montar e para quem sabe isso que eu estou falando, entende dessa curvatura, então você pega uma pia, hoje está cada vez aumentando mais o tamanho de pedra, hoje você tem lâminas de 3,60 metros e a tendência isso é crescer. Você pega uma pia, por exemplo, grande, você consegue deixar o encaixe zero, zero. Então isso é uma grande vantagem para quem está buscando um produto de qualidade. Então se você fazer uma pia para uma empresa, por exemplo, para uma residência, uma pia de 2 metros, ela não vai ter emenda. Então fica aquele trabalho muito bem feito. É isso que todo mundo busca, um trabalho muito bem feito e com qualidade. Aonde você, usuário, vai o que? Agregar valor. Você vai vender o seu produto com mais valor agregado. Esse é o objetivo de todas as empresas. Hoje o padrão que a gente vende bastante, o padrão de mercado, é a máquina de 2 metros por 4, que ele pega a placa inteira. Mas a DARD fabrica máquinas maiores, 6 metros, 12 metros. Mas o padrão para marmoraria e porcelataria, 2 metros por 4. É o padrão de máquina. A nossa mesa tem um sistema basculante, que você pode colocar a chapa de pé e a mesa, ela bascula e deita a chapa no tanque. Isso também é uma novidade que ajuda bastante as empresas que trabalham com esse material ultracomporado. A DARD tem algumas linhas de financiamento. A gente pode, como é a máquina importada, ela pode ser feita um FINIMP, que seria um financiamento para a máquina importada. A gente pode fazer já ela nacionalizada, que seria um PROGER ou capital de giro. A gente tem um sistema também de locação. A gente pode alugar máquina para a empresa que quer comprar uma máquina, uma empresa que está no lucro real, por exemplo. Ela aluga e parte desse aluguel, ela entra como benefício dentro da empresa. E a própria empresa, que é a própria DARD do Brasil, eu consigo também fazer um parcelamento pequeno, até umas 6, 7, 8 vezes. Aí é uma questão de negociação, mas pode ser feito também um parcelamento direto com a nossa empresa aqui no Brasil. A gente consegue parcelar também um pouco. A negociação é feita caso a caso. Então, tendo uma, assim, de repente o pessoal tem uma entrada um pouco maior, eu consigo parcelar, a gente, assim, tem bastante flexibilidade nessa parte de negociação e forma de pagamento. Hoje, a maioria das empresas que trabalham com esse tipo de produto, que é um produto que tem um valor agregado bom, eles buscam a tecnologia de jato de água. A gente tem clientes que começou com uma máquina, hoje já tem três. Então, você tem um exemplo da Brascubas, tem três máquinas. A Color Mix tem três máquinas. A House tem máquina. Tem bastante empresa que, além de comprar a primeira, já compra a segunda, porque não dá conta. Você começa a trabalhar, 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 quando vê a máquina está lotada. E aí você precisa da segunda máquina. Então, isso tem bastante clientes que compram a segunda máquina justamente para melhorar a produtividade. Ok, a gente agradece aí a parceria junto com a JJ. Foi um prazer receber eles aqui na nossa empresa, conhecer bastante a tecnologia, tirar as dúvidas. Eu estou nesse segmento desde 1999. Eu fui a primeira pessoa de jato d'água no Brasil a introduzir a tecnologia em 1999. Então, a nível de experiência, a gente consegue atender vários segmentos e vários setores da parte de corte e conformação. Tanto de porcelanato quanto a parte de metais. Então, uma coisa que é interessante deixar claro é que o jato d'água corta qualquer material. Desde uma junta de papel até um titânio. Então, se você quer misturar, por exemplo, tem uma peça de porcelanato e você quer misturar com uma peça de metal, um inox, escovado, o que for, você consegue fazer essa mescla usando a tecnologia de jato d'água. Então, além dela cortar o produto de vocês, no caso é porcelanato, ela vai cortar também metal. Pode cortar um vidro, vidro blindado, vidro laminado, qualquer coisa vai cortar na máquina. Esse é um benefício que tem a tecnologia. Ela vai cortar até 200 milímetros de espessura. Há muito tempo atrás, existia lançar um porcelanato e um arquiteto, ele inventou de colocar uma casquinha de coco queimado no meio do porcelanato. E isso era um desafio. Como é que ia fazer um quadradinho pequeno no meio do porcelanato? Isso foi feito com a nossa tecnologia. Hoje está entrando muita parte de LED. O pessoal quer fazer, eles fazem um piso e fica meio assim sem graça o piso. Aí o arquiteto quer pôr um pontinho de LED na sala, no cantinho. Isso aí é feito também com a tecnologia de jato d'água. Então não tem limitação e não tem nada que impeça com essa tecnologia de jato d'água você fazer executar o projeto que você está imaginando. Então para os arquitetos tem que ter a criatividade. O que você pensar com a tecnologia de jato d'água você pode executar a nível de corte. Então isso ajuda bastante a criatividade dos arquitetos. Vocês acabaram de acompanhar a nossa visita na fábrica, na Dard, uma empresa que trabalha com cortes a jato d'água e também vendas de máquina a jato d'água. Você acompanhou todo o processo. Você viu que ela é bem complexa. Não é um trem tão simples assim, tem todo um sistema para que isso funcione de acordo. Afinal de contas essa máquina está cortando com água. Então tem que ter uma alta pressão. Você viu que também é acessível. É possível você comprar sim a sua máquina jato d'água. Vai diferenciar muito a questão de preço de acordo com a sua tecnologia aplicada. Se ela é de cinco eixos, onde ela vai fazer corte 45. Tecnologias que nem eu mesmo estava por dentro. Foi muito interessante conhecer nessa visita. A parte onde que a máquina hoje em dia, sendo a de cinco eixos da empresa que fornece ali. Ela já tem um sistema onde ela acompanha a possível ondulação do piso. O piso vem ali um pouquinho empenado. E quando ela vem fazer o seu corte, ela vai acompanhar para que o seu corte seja sempre no mesmo nível. Bem interessante, né? Se você gostou desse vídeo aí, já fica o dedão nesse like, ative as notificações, se inscreve nesse canal. Vai estar na descrição aqui o Instagram da Dard. Vai ter ali, a gente vai deixar um telefone de contato caso você queira fazer uma cotação e está adquirindo a sua máquina aí. Já se inscreve aí, fica o dedão no like e ativa as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho